Boa tarde, eu sou a Mariana e esse é o vídeo resumo do PIBIC 2022 em qualidade química e microbiológica de digestados obtidos por biodigestão anaeróbica de resíduos de cozinha. Bom, uma breve introdução sobre o tema. A geração de resíduos sólidos vem sendo uma crescente mundial. Só no Brasil houve aumento de 67 milhões para 79 milhões de resíduos sólidos gerados entre 2010 e 2019. Tendo em vista o crescimento populacional, principalmente em centros urbanos, a tendência é a intensificação contínua desses dados. Por isso a importância do tratamento de resíduos sólidos orgânicos, por meio da compostagem e da biodigestão, por exemplo. E é também uma ótima forma de garantir a reciclagem de energia e de nutrientes, agregar valor à cadeia produtiva de alimentos e aproveitar outros potenciais usos desses produtos. Esse trabalho teve como objetivo revisar sobre a qualidade química e microbiológica de biodigestados obtidos por digestão anaeróbica de resíduos de cozinha. Aqui a gente tem um gráfico retirado do relatório da Abrelp de 2020, com a disposição final adequada versus inadequada de resíduos sólidos no Brasil, por tonelada a ano. E aqui a gente pode observar que, apesar da maior parte dos resíduos sólidos gerados terem destinação adequada, ainda é muito grande o volume de resíduos que não tem. Para essa revisão foram utilizadas ferramentas de pesquisa acadêmica, como o Google Acadêmico, o Cielo, base de dados de instituições como o CAPES, Embrapa e Universidades Públicas e Privadas. Do tipo artigo completo publicado em periódicos, capítulos de livros, teses e dissertações. Mas foram priorizados os conteúdos publicados a partir de 2017, utilizando os seguintes termos de indexação. Compostagem, biodigestão, digestão anaeróbica, resíduos sólidos urbanos, resíduos de cozinha, resíduos orgânicos urbanos e relacionados. E um dos resultados mais interessantes foi obtido em 2017 por Caldino. Ele identifica o digestato como uma ótima alternativa para a suplementação de nutrientes em hortaliças, podendo ser aplicados no solo ou diretamente nas plantas. Sendo o biofertilizante líquido mais eficiente através da pulverização nas folhas, por promover um efeito mais rápido. E digestatos provenientes de usina que utilizam como substrato resíduos de agricultura, alimentares ou de processamento de alimentos, geralmente se encontram dentro dos limites para serem utilizados como fertilizantes em relação ao teor de metais pesados. O estudo avaliando o uso do digestato resultante da digestão anaeróbica de resíduos alimentares como biofertilizante, feito por Simon em 2020, conclui que o seu uso é uma boa alternativa se combinado com um fertilizante mineral. Já por Simon em 2020 também, conclui que o lixo enviado sofre alterações na composição química, conforme a mudança da carga orgânica do sistema e do tipo de tratamento aplicado. O digestato líquido ganha mais estabilidade quando é armazenado ao longo dos meses e o digestato seco acumulou nitrogênio, fósforo, cobre e zinco, de maneira significativa, além de apresentar pH mais elevado que o líquido, que mostrou elevado nível de toxicidade. De forma geral, o digestato preenche alguns dos requisitos para ser utilizado como fertilizante orgânico e apresenta resultados positivos quando aplicado em conjunto com o fertilizante mineral. Mas, mais estudos são necessários para confirmar que o digestato tem um efeito sobre as plantas, sendo importante o desenvolvimento de uma base de dados experimentais mais ampla e abrangendo diferentes caracterizações químicas, condições de solo, ambiente, cultura e manejo, além da condição de estudos por períodos mais longos, tanto a nível de bancada quanto em maior escala, para o desenvolvimento e otimização desses recursos, que possuem um enorme potencial de aproveitamento, físico que podem ser provenientes de diversas formas e assumir diferentes formas finais. Obrigada.